A Andressa lá tá organizando o posicionamento do goleiro, da equipe do Serro, vai ser autorizada a cobrança Tá autorizado, vem o Rato, partiu, bateu, gol da Figueira Gol da Figueira Tá autorizado a Andressa Hartmann Tá autorizado, vem o Marcelinho, perna direita, partiu, bateu, é gol do Serro Quase o goleiro pegou, foi na bola, a bola passou entre as mãos do goleiro e foi pra rede Canto direito, empato, Serro Ali na marca da Cal, torcida vaiando ele aqui, Andressa autoriza, vem o mano, partiu, bateu, gol da Figueira Achei que ele erra, bateu no cantinho esquerdo do goleiro, esperou a cobrança Não conseguiu chegar, dois pra Figueira, um pro Serro por enquanto Fizeram o gol, ajeita a bola, Andressa vai autorizar Autoriza a cobrança, vem o Ninico, bateu, gol do Serro Deslocou o goleiro, bola pra um lado, o goleiro do outro, quebrou o goleirão Na cobrança, vai autorizar ali a Andressa Hartmann Tomou distância o penache, perna esquerda autorizada, vem ele, bateu no meio do gol Gol da Figueira, penache, bateu no meio, dois pra Figueira Vamos lá, tem que acertar, autoriza Andressa Hartmann Partiu o Maninho, bateu, gol do Serro Mais uma vez, bola pra um lado, o goleiro do outro O Maninho deslocou e bateu no canto esquerdo Canhoto também, autoriza Andressa Hartmann Vem o Ivan, bateu, gol da Figueira Bola pra um lado, o goleiro do outro também Cinco gols marcados É o quarto pênalti do Serro Azul 4x3 pra Figueira por enquanto O Zumba tá com essa responsabilidade de não errar, autoriza Andressa Vem o Zumba, bateu, gol do Serro Gol do Serro, Zumba Deixou o goleiro parado no meio do gol, bateu no cantinho esquerdo Coroar a última cobrança da Figueira Agora vai o Sérgio, número 3 É o último pênalti da Figueira na sequência de cinco Tem a obrigação de fazer É o último da equipe da Figueira Vai autorizar Andressa Canhoto, o Sérgio Partiu pra bola, bateu, gol Da Figueira, saiu errado o goleiro Bateu no meio do gol, um pouco caído pra esquerda E marcou o Sérgio Cinco também se não, Figueira campeão agora Autoriza Andressa Vem aí, partiu, bateu, gol do Serro E vai pras alternadas, quase ele errou Bateu mascado no canto direito Só não foi na bola porque foi na lateral da rede Agora é alternada Agora se um errar e o outro fizer, o que fizer é campeão Vamos lá Dilcio na bola, Andressa vai autorizar Partiu Dilcio, bateu, gol Da Figueira quase, o goleiro pegou Não pegou porque você tirou atrasado Número 3, a chance do Serro de permanecer com o sonho do título vivo Se perder, Figueira campeão Autoriza Andressa Vem aí, bateu, gol do Serro Furou a rede Furou a rede, ali quase mata o pessoal do coração Empata o Serro, seis a seis Autoriza Andressa Vem Jari, bateu, gol Da Figueira e joga tudo de novo na responsabilidade do Serro Sinal, título da Figueira Número 12 do Serro, Júli Zabola Autoriza ali, Andressa Hartman Vem o Júli, partiu bater no meio Na trave, pegou E terminou Final de cobranças O Figueira é campeão da categoria 50 anos Júli bateu no meio do gol O goleiro pegou, ela escapou, deu na trave e voltou pra mão do goleiro E ative